Boa pessoal, se acercados estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Wormys É verdade pessoal, hoje estou aqui a trazer um videozinho, umas partidas aqui de Wormys Como vocês queriam tanto que eu trouxesse mais Wormys aqui ao canal, eu trouxe só um vídeo de Wormys Ele chegou a 150 mil visualizações e todos vocês me pediam para eu jogar um modo de jogo que o Wormys tem Que é muito divertido, supostamente chama-se Hunger Games É praticamente a mesma coisa como os Hunger Games do Minecraft, só que parece que é mais divertido Então pessoal, nós temos aqui o modo Hunger Games, vamos lá então jogá-lo Supostamente como o Hunger Games funciona, é que nós somos para aí umas 20, 30 pessoas, quantas forem E o nosso objetivo é sobreviver e matar as outras Estão simples quanto isso, a última a sobreviver é a vencedora, estão simples quanto isso Mano, este modo de jogo não existia em nenhum outro jogo, nem a Garya, nem bosta nenhuma Então achei muito, muito fixe terem criado uma coisa assim deste género Ok, aguardando vai começar em 14 segundos Ok, mano, eu espero que me corra bem, vamos lá ver o que eu consigo fazer aqui Eu gostei bastante do Wormys, pessoal, vocês gostaram bastante Muitos vocês disseram que é melhor que o Slytherin, além de não ter lag nenhum E opa, opa, já vai começar? Começou a partida eu acho, acho que começou a partida já Já está tudo em ordem e basicamente agora temos que crescer e matar-nos, pessoal Aquele que ficar com mais pontos e morrer, e morrer não, e sobreviver é o vencedor E o meu nome é Cássio Veiudo Eu sou o Cássio Veiudo Mano, vocês não vão vir atrás de mim Vocês não vão... NÃO Meu Deus do céu Tá, este foi só um teste, tá bom? Eu fiquei em 15º, tá bom? Este foi um teste só mesmo para ver como é que funcionava e tal Porque eu sou muito bom jogador, pessoal Então eu tenho que dar oportunidade aos outros jogadores Porque senão eu vou estar sempre a ganhar, né? Como vocês vão ver agora Eu vou ganhar agora Porque eu estou a dizer que vou ganhar Então se eu digo, vai acontecer, tá bom? Vocês vão ver em 3, 2, 1 Vai começar então a nossa partida E vocês vão ver o Cássio Veiudo a ser o vencedor Olhem só a musiquinha Tá, chega Pessoal Eu tenho que conseguir ganhar esta partida Mas Eu fiquei em 15º E isso quer dizer que só morreram 4 além de mim Depois Na partida de 20 Pelo amor de Deus Oh, estou em 10º Estou em 10º com mais pontos Estou em 10º com mais pontos da partida GG 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 Mano, eu tenho que matar alguém Eu sinto-me na necessidade de comer uma minhocona Ah! Matei uma minhoconda! Estou em 3º, porra! Mano, eu sou a minhoconda mais minhoconduzinha do universo Dos universos minhoqueiros Minhoqueiros Dos universos minhoqueiros Nossa senhora! Continuo vivo Continuo vivo E eu estou a lutar aqui contra o que está em 1º lugar Nossa senhora, mano Vai ser... Morreu! Morreu! Ele morreu! O que tem 1º morreu! Oh, snap! Oh, snap! Estou em 1º! Caso me ajuda! Mano, eu sou muito ao pé, mano Eu disse, pessoal Eu disse Eu não vou cantar vitória antes do tempo Mas eu disse Já só faltam 7 players Olha só O top era de 10 Já só faltam 7 players Porque, mano Faltam só 7, mano Faltam só 7 E eu estou em 1º! Ah! Ah! Ai, que caralho Mano Nós temos que conseguir ganhar esta porcaria, pessoal A sério Nós temos que conseguir ganhar isto, mano Se eu ganho isto Quero dizer que a minha palavra É a minha palavra E se eu digo que eu ganho é porque eu vou ganhar Faltam 6 players, pessoal Faltam só 6 players Oh! Está dizendo o mapa Onde é que está o pessoal? Do lado... No canto inferior de... No canto... Ai, caralho No canto superior esquerdo Está a dizer onde é que eles andam? Onde é que os veiozinhos andam? Onde é que as minhocondas andam? Na verdade Espera aí, calma 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 que esse verdinho tem que morrer para mim Esse verdinho devia morrer para mim, na verdade Não tem, mas devia Não tem, mas devia Está bom? Vamos lá ver Calma Ai, 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 ai Ai, ai UUHUUU UUHUUU Ai, estou cansado, filha da mãe Estou cansado Nossa senhora Nossa senhora Fiquei... Fiquei agotado Fiquei agotado Nossa Opa Um pontinho aqui Um pontitos para mim Um pontitos para mim Eu estou com 1800 pontos Faltam 5 players, mano Faltam 5 fucking players, mano Espera Espera Não, 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 não Eu não vou ir contra a parede Se eu for contra a parede eu morro Eu não sou maluco, mano Eu não sou louco da minha cabeça, não Não sou loucaço da minha cabeça, não AAAAAAAH Morreu um Opa Pontitos para mim Estou com 2700 pontos Opa 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 Calma, calma, calma Calma Que não quero bater contra essa cena, mano Eu não quero bater contra essa cena E eu estava quase para bater contra isso Porque eu vou fechando, estão a perceber? Eu vou meio que fechando E pode acontecer que dá cagada Faltam 3 players, pessoal E olhem só os pontinhos aqui Olhem só os pontinhos aqui Olhem só estes pontitos para mim Olhem só estes pontitos para mim, mano Estou com 3000 E fucking 100 pontos E falta só este verdinho, mano Falta só o verdinho, mano Eu tenho que arranjar uma forma de o matar Eu tenho que arranjar uma forma de o matar Nossa senhora, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a tentar fazer? Nossa senhora, eu vou ter que voltar Eu vou ter que voltar porque senão vai dar cagada Ai, não, não deu cagada Pronto, vá Pelo menos isso Anda cá Vem cá, filho da mãe Vem cá, amiguinho Ai, eu dei primeiro Ah, mano, estamos com a mesma quantidade de pontos E eu ando por aqui a correr Então eu estou a gastar os meus pontos todos Nossa senhora Mano, vem cá Vem cá, filho da mãe Mano, tu estás a correr porquê, mano? Mano, tu estás a correr para onde, mano? 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 Ah, nossa senhora Nossa senhora Tu estás a correr para onde? Tu estás a correr Ah, vencedor Eu sou o maior Uhul O que é que eu disse, pessoal? Eu disse que eu ia ser o vencedor Não disse Então, lá está, pessoal Quando eu digo uma coisa É porque vai ser, tá bom? Eu agora vou ser milionário Não O dinheiro não apareceu Infelizmente Mas ganhei Viva Eu sou o vencedor da partida Ganhei 200 coins Ganhei um baú do tesouro Para que é que serve o baú de safira? Abra-o E veja o que ele contém Ganhei uma speed potion Ok, isso é bom Alcancei o nível 6 Não sei para que é que isso serve Eu não sei onde é que eu posso abrir a minha A minha caixa Que eu ganhei agora Eu não sei Eu não sei onde é que Onde é que Alguém Alguém me ajuda Aqui Não Não Sai 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 O que é que eu estou a fazer? Ah! O que é que eu estou a fazer, meu? Meu Deus do céu Ok Eu não encontro a porcaria da caixa Então vamos jogar mais uma partidazinha Pessoal, eu vou jogar só mais uma partida agora De Hunger Games Tá? Este vídeo vai ser mesmo de partidas de Hunger Games E opa! Comecei logo a minha partida Super rápido, mano Nesta partida Eu vou ganhar também Porque eu sou louco Eu sou desses Estão a ver? Eu sou desses, pessoal Eu sou desses E se eu digo que eu vou ganhar Eu vou ganhar Se eu agora perder É porque não resultou-me Tá? Não resultou aquilo que eu estou a querer dizer Tá bom? Já estou em décimo Já matei um aqui Ah! Não! Mano! Olá! Tudo bem? Fiquei em vigésimo sexto Como é que eu fiquei em vigésimo sexto? Se tipo... What? Eu vou jogar aqui um free for all E vou ver se eu consigo ganhar pontos suficientes para crescer E virar o monstrão Virar o monstrão do top Mano! Se a sala tem 20% 20% pessoas Como é que eu morri em vigésimo sexto? Como é que eu fiquei em vigésimo sexto? Como assim, mano? Mano, mas tem um monstruoso aqui Tem um monstruoso aqui Opa! Opa, olhou os po... Não! Que filha da mãe, mano! Esse gigantesco do carago, mano! Olha pra isso! Opa, 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 opa Opa! Matei! Pronto, já está Já está Pontitos pra mim Pontitos pra mim! Só digo isso Eu só digo isso Eu sou muito matadeiro, mano Aqui no Worms Eu sou o boss Eu sou o chef E quando eu digo que vai acontecer uma coisa Acontece e pronto Só porque eu disse que vai acontecer Tá bom? Tá bom É isso mesmo Porque eu sou o casio veiúdo Eu sou o casio veiúdo, mano Olhem só Mais uma aqui, morta Ah, pois Eu sou o casio veiudão Eu sou o casio veiudão, mano Sou o casio... Dos veiúdos, mano Eu não sei o que eu estou a falar já, mãe Mas ok Tira aí Opa! Ah, filho de uma mãe Opa! 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 Que retardado mental, mano Meu Deus do céu Estou em quinto, mano Estou em quinto Estou em quinto no top Nossa senhora! Nossa senhora Morreu pra mim Morreu pra mim Morreu pra mim, mano Nossa senhora Eu tô em primeiro na sala Eu tô em primeiro na sala, mano Nossa senhora, eu sou muito OP Eu sou muito OP, mano Eu sou muito apesaço Eu sou muito OP Porque eu disse que eu ia vencer Eu disse que eu ia chegar aqui E eu cheguei Porque eu sou o bonito Eu sou bonito, mano Isso não vai funcionar, mano Deu tanto dizer eu sou bonito Não é por isso que eu vou ficar bonito Infelizmente Bem que eu queria, né? Mas, olha aí, os pontitos pra mim Não, morreu, eu tava em primeiro Não Vamos lá Foi então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam Deixem o seu like Favorita se gostaram muito, comentem o que vocês acharam Acha este jogo muito mais divertido Muito mais emocionante E muito mais rápido também Que o solitério Então, se vocês quiserem que eu traga mais wormies aqui ao canal Por favor Digam-me nos comentários Tá bom? É muito importante Que vocês deixem o vosso like E me digam nos comentários Tá bom? Então, por favor Deixem o vosso like Tá? Like, bonita, comentem-me mais uma vez Então, por favor Vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem!